Muito bom dia rapaziada mano, hoje começando mais um videozão pra vocês e velho, hoje eu vou lá na casa antiga buscar o meu chevetinho mano, meu chevetinho tá lá faz um, mano, acho que faz um mês que tá lá parado, abandonado, boquinha, vou andar no seu carro, boquinha, sabe o que eu vou fazer hoje? Buscar o chevetinho, vamos, bora, bora? Mano, rapaziada, por que eu vou buscar o chevetinho? Eu tenho um videozão pra gravar aqui, tá vendo esse morrinho? Eu quero pular ele com o chevetinho e depois eu quero pular esse morrão com o chevetinho mano, eu quero sair com o carro lá de cima e pular aqui embaixo, os meus amigos falaram que eu vou morrer, mas eu acho que vai dar certo mano, eu quero sair pulando com o chevetinho mano, faz tempo que ele tá sumindo o canal e velho, eu quero muito gravar esse video, mano, vocês acham que vai dar bom, velho? Vou buscar o chevetinho, eu vou pular esse morro, sabe onde eu desci com a bola? Mano, vai morrer? Mano, você é meu cara, vai ser nervoso, vamos lá buscar o chevetinho. Rapaziada, chegamos na casa antiga e olha quem está completamente abandonado aqui, velho, na moral, mano, só tem ele, mano, coitadinho do meu carrinho, carro, será que você está pegando? Será que você ainda funciona? Ah, mentira, não, nem brinca, vou assim mesmo, ó, mano, tá meio que muito abandonado, essas rodinhas eu coloquei nova nele, vamos ver, abriu e abriu agora, ó a chave dele aqui, ó, ó, mano, ó, segurei nele, vamos ver se ele vai pegar de prima, vamos ver se ele vai pegar de primeira, estamos aqui com a nossa ferramenta de ligar o meu carro, hein, chavinha. Rapaziada, vamos tentar ligar o carro agora. De primeira, será? Nossa, quase que dá medo, eu ia achar. Jesus, ele está engatado, mano, ele vai ligar, mano, tem certeza. Vai, será? Bomba, 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 bomba. Vai cá. Mano, ele vai ligar, eu vou botar aqui a chave, vou injetar gasolina aqui, ó. Sério que você injeta gasolina? Aham, tô louco esse carro aqui, é nervoso, ó, caiu gasolininha lá dentro dele. Gasolininha. Agora, ó, agora vai pegar, ó. Caralho, olha que doido, eu acredito nisso. Ele nem é isso, bateu, pegou. Gente, você bateu, 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 ó, viado. Olha isso aqui, mano. Mano, esse carro, mano, é muito foda, viado. Na moral mesmo, esse carro aqui é incrível. Até porque, mano, que carro que fica abandonado e pega assim, ó, vai... Não. Não. É que, às vezes, ele pode dar uma morridinha. Às vezes, às vezes, sim. Tá pego. Nossa, agora ele... Ixi, que barulho que é esse? Agora pegou. Por que que tô fazendo esse barulho? Vou botar mais um pouquinho de gasolininha. Injeta gasolininha. Mano, é só deixar ele esquentar que ele não morre mais. Aí, boa, 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 boa. Parece, sem gasolina. À, às, às... Ah, meu Deus, segou. Partiu, partiu. Bora, 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 bora. Vai, 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 bora. Bora? Me abra, quer dizer, abra a porta. O carro está morrendo Diga Rapaziada, vamos tentar jogar mais uma gasolininha Bora, vai Foi, foi, foi Todo mundo aqui agora Foi, 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 foi Eu acho que é sem gasolina, não tá? Lógico que não, é que ele tem que esquentar Mas ficou o dia inteiro no sol Já não tá quente não Tá louco? Mano, eu vou ter que esperar o carro esquentar Que ele não tá parando, ligado o carro, liga Pelo amor de Deus Eu tenho um grande vídeo pra fazer com você Agora vai, agora vai Esquente, esquente Vamos meu bebê, vamos meu bebê Bora meus amigos Pode abrir o botão coronaví que a gente vai sair na grande réplica Na grande réplica Ele tá que nem chuveiro velho Ai mano E quando liga Nem esquenta Olha o passarinho, seria o passarinho Boa, 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 boa Meu Deus do céu Boa, boa, boa moleque Tô chegando a medo Rapaziada, vamos partir pra sua casa agora E é nóis mano, bora, bora, bora Que bora o carro pegou Cara, deixa eu morrer, meu carro vai morrer, meu carro vai morrer, deixa eu passar, amor Deixa eu morrer, não, deixa eu morrer, deixa eu morrer, que eu sou só É... Ai, ai... Onde você vai? Não é por aí, não! Eu tô morrendo! Vai, Jamei! Vem em frente! Chama, Jamei! Vai, porra, velho! Ai que Deus, velho! Bredo! Vai, preto! Achei o da foda! Morreu? Morreu, morreu! Acelera, voa, 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 voa Terceirinha, ó, terceirinha apaiana, mas não tem problema Mano, mano, eu tô indo bem embaixo, o carro fica apaiano, cara Mano, vamos dar uma volta pro Chevette Porque se eu guardar ele de novo lá em casa Aí ele vai ficar muito tempo sem andar, tá ligado? Vou dar um rolezão com ele, faz igual tempo pra eu dar uma volta com ele Mano, não vai ter gasolina Ó, tanque cheio, moleque, guardei ele com o tanque plantado Não, 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 não Ai, mano, ele vai morrer bem aqui, fica vendo Ai, não, 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 não Morreu Ah, sabia E agora, mano, da minha chave, mano Misericórdia Foi, foi, foi Agora tá pegando melhor, você viu? Tá que nem ai, bateu, pegou Mano, esse tempo tá tirando Tá na minha cabeça Você viu? Segurando o ponto, ataca Vai Ai, meu queripor Vai, meu irmão Para de pular Para 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 Mas eu tô andando de cavalo, viado Entende, homem? Caralho Eu não vou virar aqui, mano Será que aqui pode virar? Não Eu não vou virar, mano Porque eu não vou conseguir chegar até Não vai conseguir nem virar, fala real Desculpa, moço Mano, do céu, olha o tanto de gente que tá atrás de mim Olha o povo que tá buzinando, velho Ah, moleque Ah, moleque Mano do céu Morreu Mano, isso aqui é difícil de dirigir, hein? Misericórdia Perdi a chave do carro, mano Mano, cadê a chave do carro? Mano, cadê a chave do carro? Mano, mexe junto a deixar a chave do carro, mano Mano, eu juro, juro, juro Eu não vou conseguir sair daqui, viado Viado do céu, vai perder a chave do carro Abriu, viado, abriu o sinal Cadê a chave? Todo mundo tá passando, viado Falei, que eu perdi a chave do carro Ah Pode ir Ah, mano Fudeu, velho Cara, eu perdi, mano Cadê? Viado, subiu do carro Viado, perdi a chave do carro, você perdeu Gerou tantinho de atrás, viado Ferrou Você tá descontente Achou Achou Ligou pro escaleta Nem tem um escaleta, velho Briguei Bora, 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 bora Morreu Não, mano Rapaziada Nós encostamos aqui no acostamento agora, mano Chegou Mano, tem uma polícia Nossa, lá, dá uma gravadinha ali Descoronada, despercebida Despercebida? Eu não sei se dá pra você tá pegando Mas vamos ver Mano, ô, polícia Eu não tenho... mano Só desculpa, polícia Que eu não consigo, mano Foi, 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 foi Não foi, bosta, mano Viado, nós estamos dando câmera lenta, no meio do trânsito Ai Ai, eu queria pegar no trânsito Pode ir, moço Pode ir que meu carro não tá funcionando Ai, meu Deus do céu O carro Vamos, vamos, vamos Misericórdia Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi, 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 foi Eu não posso perder essa chave, coronado Segura 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 Uh, deu certo, moleque Deu certo, mano Agora vai, agora vai Mano do céu Tope, rapaziada Tope, mano Tope, mano Nossa, nada é isso aqui Rapaziada, dividir em um chevette, mano Não é fácil Juro, mano Mano, o bagulho, o bagulho é louco, mano De verdade mesmo, coronado Falou com a MC Depois eu vou deixar Você tá bombando Deixa eu dar uma volta depois Depois eu vou deixar você dar uma volta Mas você não vai conseguir nem sair do lugar, mano Falando Você é mancada Ele tá me diminuindo Mano, é difícil, velho Não é fácil, velho Sério é o mesmo Andar com um carro assim não é Mano, vamos nessa Vamos dar uma volta Dá uma voltinha na cidade Terceirinha Ó Mano, agora o carro não tá nem O carro não tá nem mais Morrendo, rapaziada Depois que esquentou Se morrer andando assim também Nós morre daí Mas você é mancada Depois que esquentou Ele nem falha mais Vamos dar uma voltinha lá na Na Lagapó ali Lago, bora Mano, vamos dar uma voltinha lá pelo Lagapó Onde que só tem uns carrão da hora andando Tô com medo de eu não voltar E eu Eu quero tirar pra cá, moço Eu não tenho uma seta que você possa ver Então você tem que perceber que eu... Ai, morreu Ai, morreu Você tá com a chave de ligar o carro aí, né? Eu tô com a chave do carro Me dá, me dá Rapaziada, o carro morreu Minha câmera acabou a bateria Parou de gravar Meu carro tá parado aqui no sinal Ai, meu Deus Xerbet 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 Você tem que pegar nesse momento agora Tá bom? Injeta gasolininha nele Vai, foi, foi Foi nada Foi, foi, foi Foi, foi, foi Quase que não anda Vai, 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 vai Toma, bomba Stop, mano Calma Ele saltou parado Ele andando, ele é bom Ele parou, ele morre Mas isso é óbvio Ó, mano, top, top Mano, tá da hora Ó o rodezão no lago, ó Mano, agora aí, ó No lago Xau Xau Tem que andar com a chave do carro na mão, né? É, meu parqueiro Mano, vamos virar ali Nós vai dar uma volta no lago Vamos curtir, mano Vamos curtir a brisa no Xerbet Porque, mano, o Xerbet é um carro do pau Eu foda, eu foda com o Xerbetinho, mano, juro? Não, mano Não, não Ele não obedece, né, parece? Não, mano Aí, ó Oi Chama Chama, pessoal Tem que andar com a chave do carro na mão, né? Mano, mano, é melhor É melhor o Xerbet, hein? O rodezão no lago Ah, molequinha Não, agora, agora, vocês vão me intimar Porque, mano O pai tá chato, vai Rapaz Aí, ó O rodezão no lago de Xerbetera Pango encostado Pango Ó, você se viste com a perna lá do volante Mano, é aqui, mano É enxuado Tá ligado, né, pai? O bagulho aqui é diferenciado Mano, na moral Vamos dar uma boltona aqui pro lago Olha que delícia, né? Sacudinha, né, mano? Vamos tomar o pau de cana? Vamos, mano Xerbet? Demorou Demorou, então Mano, vai parar então no lago No pão de cana Joga até a terceirinha aqui, ó Pro calma não ficar gritando, ó Vai bem na manha, ó Ó Gente, boa Suave Suave Admirando a paisagem Mano, na moral, né Xerbetera é muito massa, mano Eu amo ele De verdade, mano Ele me faz, tipo, fazer as coisas que os outros carros não fazem, mano É Eu posso pular lá na carreira? Não, não Não, não Eu posso pular lá dentro de casa com o carro E essa... Nossa, a polícia, mano do céu Segura com o nada Ai, meu Deus do céu Ó, vamos fingir que a gente não tem nada de irregularidade no seu carro Mas a gente não tem mesmo O que temos de errado Só o cano Só o cano Só o cano Mano, vai morrer Morreu Morreu na frente da polícia dela Na frente dos heróis Meu Deus do céu Vou até abaixar a câmara Ai, meu Deus do céu 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 Ai, moço Eu não tô fazendo nada Eu só tô dando uma voltinha com o meu carrinho Eu vou ligar só na hora que o farol acender E se não ligar? Ó, acender não Só na hora que ele abrir Ela está olhando pra nós, a policial Ela está olhando mesmo Eu percebi isso Ela está louca pra prender a gente Coitado do chevete, né? Por quê? Coitadinho, não chora, né? Não chora Eles falam mal de cima, eu não sei, tá? Calma, bebê, calma Liga logo o farol Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa Vamos ser presos Estou sentindo Pegou, pegou, pegou Vamos sair de boa Ai, meu Deus do céu Janete, como que você me deixe na mão desse jeito? Deixa eu colocar a mão pra fora Vou virar, moço Essa que dá certo Ai, boa, boa, boa Ai, meu Deus do céu Tudo está dando certo Mano, eu acho que melhor é isso Não tomar o cal de cana hoje Que eu estou sentindo que o carro vai parar Vamos fora Não gostei da sua ideia Não gostou? Não, o cal de cana estava tão legal Eu também acho Ai, meu carro ele não vai... Sabe como você percebe? Como? Você tem um carro que não chega nos lugares que você quer Hã? Você tem um carro que não chega nos lugares que você quer Chega assim Ai, morreu Ah, não, mano Eu vou puxar esse afogador aqui Ele não vai morrer mais não Estou tirando Pode ir Deixa a gente injetar gasolina e é automático Ah, rapaziada Vamos pra casa Agora é subida, hein Mano, agora pegou, velho Vai morrer na subida Não, 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 não Não, 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 não Ah, mano, como que eu acelero sem bater e... Acelera freio, velho É, o cara parou bem coladinho atrás Agora eu vou ter que sair acelerando pra não cair o carro pra trás Quando você for freiar pra parar Você acelera e freia ao mesmo tempo Ah O carro vai tirar um print, mas não tem importância Moço, calma que está dando tudo errado por aqui Estamos parados no meio da rua Mano, morreu, piado, ferrou Mano, esse cara está parado muito atrás, velho Ele não sabe que a gente vai bater nele? Olha o Renato passando de Porsche Ô, Renato Quantas, Renato, Porsche? Ah, vai pegar mesmo A gente vai afastar a ir pra cá Olha, se estiver chegando em casa, ele vai alcançar os feitos Não estou pegando mais o carro, velho, o carro quebrou Quebrou? Moço, tem um carro que não funciona mais Ainda bem que não fomos tomar caldo de cana Mano, eu estou falando, estava sentindo Você sentiu mesmo? Ó, peraí, ó Ele está parado no meio da rua Tá, mano Socorro, os caras estão podando Mano, não está funcionando mais o botão de liga e desliga Alô, guicho Ah, não, outro guicho não Peraí, moço, deu tudo errado aqui Quebrou, quebrado Ai, meu Deus do céu Quebrou Deixa eu dar uma averiguada O que você vai fazer? Eu vou apertar o botão que caiu, eu acho Caiu um botão? Isso não é bom Não, não é bom Não, não é bom Moço do céu Oi Oi, oi Ah, vamos sentar na caçada aí Cara, descançando Mano, escapou o botão, ó Falei Como escapou sozinho? E agora, mano? Ai, meu Deus do céu Viado, o povo está ficando puto com a gente Mano, não tem o que fazer o carro no livro Mano, não tem o que fazer o carro no livro Acertou Pode ir, pode ir Aí, brigado, gente, mano Safado Por entenderem a situação de uma pessoa Vamos ver se vai funcionar agora Chama Chama Vai, moleque Agora a cabela A cabela venceu, mano Tá, porra Ai, mano, pode deixar o carro morrer Pode deixar o carro morrer Celera e freio, celera e freio Pode deixar o carro morrer Pode deixar o carro morrer Uuuu Moça, agora que ainda vai poder entrar aí Agora que ele abriu o cidão Moça, Luciano Vamos ver que está por muito tempo esse carro ligado Ai, meu Deus Rapaziada, pra vocês Pra vocês terem noção, mano Tem uma gambiarra aqui por debaixo Que... Que você sabia que era o fio? Ah, porque já soltou comigo antes E demorou Pra mim saber o que era Mano Ali é uma ligação direta que tem ali E quando o fio escapa Já era Isso aí vai... Isso aí vai... Tem que ir ao freio? É É Ah, não é possível não Meu carro vai morrer Abriu! Abriu, abriu! Segura, segura, segura Vai, foi Mano, vamos, né? Ô, vamos atrás, Renata Mano de Porsche Como? Vamos Seu carro nem liga Eu acho que... Nossa É... Por essas pessoas Puxa, em vez de nós tá indo bem Sentimentalmente 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 Mano, vamos ver daí a tarde do Renato, mano Vamos Ele vai conseguir subir Ó, rapaziada Eu acho que o Renato tá aqui ó Quem tá procurando um carro novo Vamos ver Olha ele ali ó Deixa eu dar... Vou parar aqui Calma A Porsche Aqui ó Vou parar aqui mesmo Chama Renato Tá lá dentro ó Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Meu Deus amigo, chegamos Renato, na hora que você passou por mim, mano Eu tava tão atolado, mano Eu tava... Morreu o carro Olha a chave A chave te ligou o carro Aham Oi? A defenda E aí? Não, eu vi você passando Eu sabia que você queria carro Você quer que você saia daqui, não Não, eu quero que você me fale do seu carro novo Não, eu vim comprar o meu carro novo Eu falei que ele ia comprar o carro novo Eu sabia onde você tava indo Na hora que você passou pra lá Eu sabia onde você tava Não, não, não Aí, pode ir embora Não, eu quero ver Aí, não fala nada, viu? Fala nada não Já escolhi já Vamo lá, motinha comigo? Não, tô de boa Eu tenho que assinar os documentos Já escolhi Tá fazendo vistoria Camaro? Não Qual que é? Olha ali, laranja Nervoso, nossa Aquela frentinha branca ali daquele R8 Nossa, mano, olha aquela DM nervosa Zero? Zero, mano Olha aquela Q3zão no final Azul Zero também Calma E essa aqui? O que é isso aqui? M3? M3 M3 Como é que tá o motor aí da QVT? Nervoso Olha um pronto aqui, turbo Vixe, Mario, nem quer me chamar com o QVT É doido Oi, mano, tô suando, mano É da turbo? Motor AP, fluxo cruzado, turbo É pra ir pra QVT mesmo Passou 25 pau por já Caraca, mano 25 mil? Eu paguei 4 mil no QVT Eu acho que vai fazer, peraí, filho Ah, mas é agora mesmo Agora é calcuração Não Você comprou a carcaça só Agora é calcuração Vila, esse cara ele quer vender todas as coisas Ele é vendedor de carros É, velho E de motores E de motores E de motores Eu preciso terminar, meu vinho Tudo bem Você vai mandar uma foto no grupo? Não, não vou Da lealdade? Não? Tudo bem então Vai O Bruno, depois você me conta Está aí com ele Você sabe das coisas Demorou aquele príncipe É Vai, sai que eu preciso negociar aqui Vai Safado Eu vou levar o chivete lá pra casa Depois eu vou fazer aquele vídeo pulando Vai ser legal Ô Léo Doze pau, acho que ele é o motor É banado Doze mil? Doze Doze? Legal, gostei do doze Doze é bom Rapaziada, você quer um projetinho? Manda direto Ah, você que trabalha com motor de churvete Turbo Aí dá pra um nos carros É mesmo? Entra aí, entra aí Vamos partir? Abre aí Opa, esse pininho aqui parece um cabo de vassoura Ah, porra, tá uma banquinha Fecha sozinha, sem por as mãos Nós vamos nessa Tchau Nossa senhora, mano Que bagulho louco Mano, eu preciso entrar aqui, viado Não morre, não morreu Nossa, morreu na curva, viado No meio da rua, no meio da rua Nossa, perdeu o coro Cadê a chave? Tá aí Mano, meu Deus do céu Ih, está bem urgente, a milhão Amor, viado, viado Nossa senhora, viado Mano, esse carro aqui Oh, meu Deus Ele é bom Ele é perfeito Mas como que você me morre? Na curva? Na curva? Na curva? Primeiro e forte Mano, o Renato tá tirando foto de um Mustang Um Mustang branco Viado, eu acho que ele vai pegar aquele R8 branco que tem lá R8? Não é R8, você viu? Eu vi, lá no fundo É, rapaziada Mano, se a gente acertar, mano, não é foda? Tem certeza Tomara, tomara A menina já sabe, né? Vamos falar pra rapaziada que ele tava lá na loja de carro De carro Foi, foi Foi, foi, ligou, ligou Rapaziada Vamos fazer o seguinte agora Mano, eu vou levar o carro lá pra casa Que é o que eu ia fazer Deu uma voltinha na cidade Achamos o Renato comprando carro novo Foi da hora o nosso rodejão de chevette E mano, agora é só partir pra casa E gravar o vídeo com ele lá pulando Mano, vocês querem ver esse vídeo dele pulando, mano? Vai ser nervoso Mano, meu chevette tá de volta, rapaziada Tem que curtir, mano, já deixa o like Não esquece não, hein? Mano, top demais, é Vamos partir, vamos partir Chegamos, chegamos, chegamos Chegamos, chevetinha aqui em casa Vamos fazer um vídeo Ah, porra, via da porra na árvore Mano do céu, bagulho louco, rapaziada Olha meu carro ali, o jaguazão velho no Renzo Chegamos, mano Ah, já sei o que eu vou fazer Vou dar uma voltinha aqui dentro de casa Nossa Mano, você... Olha a gente que a câmera tá gravando Mentira Mano, eu estou com o chevette em casa E meus amigos precisam ver isso Mano, namorado Você não vai com ele? Dá uma volta Vamos ver se vai pular lá de cima Tá louco, eu não vou sair do carro, velho Não, vamos só ver, velho Ah tá Se pular, se ficar comigo aqui, eu ia morrer Às vezes eu posso sair, tem que pule Comigo? Não Pode ser que vai até agora Olha que legal, mano Vai ver aqui, ó Nossa, mano Imagina Imagina Só imaginar pulando ali, mano Olha que louco, coronado Que louco que esse vai morrer, menino Mano, parece que é bom Calma aqui Ô, por favor Mano, vamos subir aqui Mano, será que sobe? Ai, 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 ai Mano, subindo não travou Trave Boca Ó, se esse coisinha que deu Já deu um baque Imagina pular lá de cima, velho Imagina, mano Não, mano Não é pra você imaginar É pra você não fazer Ah, tá 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 louco? Ó o drift, mano Ai, meu Deus Que legal Eu amo esse carro, gente Ai, meu Deus Mano, eu vou gravar um pit trip aqui em casa, mano Vou fazer isso aqui Nossa, mano Eu amei, mano Eu amei demais isso aqui Vai acabar com a grama Os cavalos vão comer pneu Mano, na moral, velho Sabe que é um bagulho louco, mano Eu amei meu carro aqui, velho De verdade mesmo Eu amei demais Trouxe meu carro dentro de casa Coronado Grava lá de fora, mano Na moral, velho Deixa eu me libertar, seu louco Estou livre Meus amigos Xerbetinho está em casa E, mano Eu quero que vocês De verdade, mano Eu quero que vocês assistam o próximo vídeo, mano Quando eu cheguei em casa Logo os meus amigos já chegaram aqui E eles me animaram a fazer um drift aqui na grama E, velho O Renan falou pra mim destruir esse cupim E eu destruí ele E eu quase capotei o Xerbet, rapaziada Eu só estou vivo aqui Terminando esse vídeo pra vocês Eu não sei porque, como Isso aconteceu Assiste o próximo vídeo Eu vou dar um pouquinho de spoiler do que aconteceu Mano, com o meu Xerbet, rapaziada Olha a frente dele Mano, amassou toda Mano, amassou tudo aqui embaixo Tudo, mano Tudo, tudo A lateral aqui Pegou aqui na roda Parou a roda Mano, isso está no próximo vídeo Gente, trouxe o Xerbetinho aqui pra casa Já começaram os desafios Assiste todos os vídeos do Xerbet, mano Porque todos os vídeos do Xerbet Vocês sabem que é muito hard Eu faço um bagulho louco mesmo E, velho, tem muito mais desafio hard por vir Porque eu quero pular com o Xerbet daqui, tá ligado? É alto, mano Se um formigueiro desse tamanho Um cupinzeiro desse tamanho Já quase capotou o Xerbet Imagine pular daqui com o Xerbet Mano, bagulho muito louco, rapaziada Então, mano, vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like Valeu Falou Fui E, gente Não perde o vídeo do Xerbet, mano É amanhã Ou hoje de noite Eu não sei Mas, mano Só vou mostrar pros meus amigos E, velho Vai sair o vídeo, mano Quase capotei esse vídeo Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri